TV Leão, a nova cara da web, alô você, que carinho está com você. Hoje eu parei ali no posto e gastei 6 reais para abastecer o meu carro. Como é que é, Gilberto? Você está falando lá no Insta, chamada, no Face, no YouTube, no Twitter, no Insta, sei lá onde, mas eu estou falando aí para você. Que história é essa, Gilberto? 6 reais para completar o tanque de um automóvel. Tem ou não tem alguma coisa errada? Acabei de gastar 150 reais para abastecer o meu carro. E esse aí, 6 reais para abastecer. Ah, então, Gilberto, é uma motocicleta. Se fosse motocicleta e fosse 6 reais, estava bom. Como é que pode custar 6 reais gasolina pura? Atenção, beneficiada pela Petrobras. Nós mandamos, nós subsidiamos lá também. Inacreditável, vergonhoso. Tem alguma coisa errada. Atenção, a Petrobras está pressionando a Dilma para que ela autorize o aumento da gasolina de novo. Porque o rombo já está assumido da Petrobras este ano também. E você vai pagar a conta, continuar pagando a conta do petrolão. Temos que fazer alguma coisa contra isso. Quem tem que pagar o rombo do petrolão é quem roubou. É o dinheiro que eles estão pegando de volta e devolvendo para a Petrobras. Devolvendo para onde? Para o cofre do governo? Para o governo gastar que nem doido aí, do que ele está gastando? Tem coisa errada e alguém... Ô Dilma, acorda, Dilma. Tô com o saco cheio desse negócio de cunha, de impídio. Tô com o saco cheio desse negócio de tomar lá da casa e troca de Michel Temer, de PSDB, de PT, de PM. Tô com o saco cheio. Eu vou mostrar para vocês. R$ 0,35 de real o litro da gasolina. Por favor, roda. Carlos Leite falando. Eu estou aqui no município... De Pacaraima. De Pacaraima. Quero mostrar aos senhores aqui a divisa Brasil-Venezuela. Temos aqui o nosso amigo que está cambiando. Dá uma olhada no câmbio. O câmbio hoje está a 170 Bolívar. 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 170 Bolívar a R$ 1,00. R$ 1,00 você leva a 170 Bolívar. E olha que interessante. Uma fila imensa, infinitamente grande. E aí você pergunta, para que é essa fila, Carlos? Na divisa de Brasil e Venezuela, essa fila imensa de carros. Simplesmente os brasileiros vão abastecer com R$ 0,38. O litro, 6 a 10 reais, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. Estão ou não estão brincando com a gente? Estão ou não estão brincando? Somos ou não somos os palhaços dos partidos, os políticos do Brasil? Somos ou não somos? Alguma coisa tem que acontecer. Um basta tem que ser dado neste país. Nós temos que colocar lá em Brasília, nos palácios dos estados, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, gente que nos represente, que não represente apenas o deles. Por favor, repita para mim, R$ 0,35. Com R$ 0,06 o cara enche o tanque. Põe de novo, por favor. Uma fila imensa, infinitamente grande. E aí você pergunta, para que é essa fila, Carlos? Na divisa de Brasil e Venezuela, essa fila imensa de carros. Simplesmente, os brasileiros vão abastecer com R$ 0,38 o litro. R$ 0,6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. E vejam que é na Venezuela, aqui do lado, fronteira. Você viu a fila de brasileiros colocando? Tá certo. Aí é capaz, sabe o que é capaz de acontecer? De eles, depois dessa reportagem, impedir brasileiros de entrar lá. Impedir brasileiros de entrar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, para abastecer carro. Porque o Brasil virou sinônimo de meter a mão no povo. E o povo é quieto, o povo é frouxo, nós somos frouxos. Rugir, TV Leão, a nova cara da web. Põe de novo a reportagem, por favor. Só para encerrar, antes que eu vomite aqui. Antes que eu tenha um ataque cardíaco aí. Eu vou até sair daqui, pelo amor de Deus. Uma fila imensa, infinitamente grande. E aí você pergunta, para que é essa fila, Carlos? Na divisa de Brasil e Venezuela, essa fila imensa de carros. Simplesmente, os brasileiros vão abastecer com R$ 0,38 o litro. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. R$ 6 a R$ 10, você enche o tanque de gasolina pura aqui na Venezuela. Tchau.